Quando se tratava de portes em 2D no console de 32-bits da Sony para os jogos de luta, os proprietários do Playstation geralmente sofriam conversões terríveis, muitas vezes sobrecarregadas, com animações cortadas, tempos de carregamento terríveis e nos piores casos, toneladas de lentidão. Então, para compensar anos de negligência, vamos falar de jogos que foram realmente bem feitos e que valem a pena, mesmo que alguns cortes ficaram excelentes, apesar das limitações de hardware da Sony para os jogos com sprites em 2D, revelaram ser grandes jogos. O primeiro Guilty Gear, apelidado de Missing Leak, no Japão, começou a ser produzido um ano e meio antes do seu eventual lançamento no Playstation. O projeto foi desenvolvido pela Team New Blood e pelo grupo de produção Arc System Works, liderado por Daisuke Isshitari. Guilty Gear apresenta 10 lutadores estilosos, cada um possuindo pelo menos meia dúzia de movimentos especiais. O layout de 6 botões do jogo é semelhante ao da série Street Fighter da Cap, mas oferece algo diferente que a maioria dos jogos de luta em 2D que você está acostumado a ver. Em vez de 3 socos e 3 chutes básicos, são 6 botões, o medidor de tensão enche conforme os personagens se conectam aos ataques ou sofrem danos. Os personagens ficam mais fortes enquanto o medidor de tensão está cheio e ganham acesso aos super movimentos chamados Caos Ataques. Além dos Caos Ataques, temos também um dos ataques mais chamativos, que são os combos aéreos. Cada um dos personagens dinâmicos podem realizar o Destroy Ataques, também conhecido como Movimentos Instant Kill, que encerram imediatamente a luta. Os gráficos e animações de Guilty Gear são efetivamente elegantes e, em geral, bastante sólidos, especialmente considerando as limitações gráficas do Playstation original. Os sprites e fases em 2D com sabor de anime completam a jogabilidade rápida, que recompensa os estilosos, bem agressivos personagens. Em termos de equilíbrio, o jogo é quebrado em muitos aspectos, com habilidades e poder e o potencial de combinação de alguns personagens, superando uns aos outros. A jogabilidade e o sistema de combinação e o fluxo-suavidade geral da jogabilidade tinham muito espaço para crescer. O jogo é um pouco ortodoxo. Guilty Gear no Playstation 1 estava sem dúvida à frente do seu tempo. O jogo parecia fazer tudo ao seu alcance para ser diferente do normal, mais do que você esperaria de qualquer jogo de luta da época. Embora o visual e a jogabilidade não correspondessem ao melhor do gênero de luta que tinha a oferecer em 1998, a Arc System Works fez uma declaração com seu elenco único de personagens e diferentes de tipos de experiência em jogo de um game em 2D no Playstation 1. Considerando a competição maluca no cenário de jogos de luta de 1998, Guilty Gear poderia facilmente e comprecievelmente ter sido esquecido, mas os jogadores que deram a chance ao jogo foram apresentados aos designs de personagens de outro mundo, com movimentos bizarros e igualmente uma jogabilidade selvagem. Esta joia do Playstation 1 deu origem ao que mais tarde se tornaria uma das franquias de jogos de luta em 2D mais chamativas da história dos videogames. A primeira coisa que se nota em The Last Blade é como ele é lindo. Diferente de tudo que a SNK havia feito antes, os sprites são provavelmente um dos mais bonitos já vistos no Neo Geo, comparáveis a apenas a Garou Mark of the Wolves. Eles são detalhados, exuberantes, vibrantes e a animação é suave como seda. Os personagens são muito mais realistas e maduros do que os personagens de Samurai Shodal. Excessivamente coloridos, os cenários têm um nível de detalhe insano. O jogo está simplesmente repleto de estilo. Cada golpe de espada é executado com a maior graça, fluidez e romantismo exagerado. E como arte em movimento, bom demais para ser real e ainda assim mais realista do que a maioria das outras tentativas desse gênero. Para combinar com o tom sombrio do jogo, há uma trilha sonora orquestral melancólica e sintetizada. Enquanto a maioria dos outros jogos desse gênero utiliza música tradicional japonesa, este jogo reflete a influência ocidental de design visual e segue composições europeias. Nem toda batalha é travada e tem música. The Last Blade também se concentra muito em seus combos longos. O tempo de buffer torna a execução de combos uma tarefa maravilhosa para os experientes, já que você tem que apertar toda a sequência de botões para um combo que você conhece antes mesmo de executar o segundo ou terceiro ataque. Ele fluirá sem problemas. Quase todos os personagens têm uma ótima sequência de combos e você pode escolher qualquer personagem da lista que achar legal a ser um ótimo jogador com eles. Porque, provavelmente, um dos jogos de luta mais equilibrados de todos os tempos. Não há dúvida que The Last Blade é um jogo excelente. No entanto, foi superado só por sua sequência, por isso permanece praticamente esquecido. A única razão real para jogar isso qualquer um dos cenários ou músicas específicos encontrados apenas neste jogo, a versão para a Playstation era mais ou menos igual em CD do Neo Geo. Mas uma introdução de anime e recursos adicionais, a maioria da parte desse porte está muito bom. É algo impressionante para o Playstation 1. Há algumas telas de carregamento bem demoradas, embora a ação geralmente ocorra em um ritmo decente e há alguns pontos de lentidão. No entanto, o estádio de Yuki é quase impossível de jogar, porque os efeitos de neve adicionais aparentemente fazem com que o jogo rode quase em câmera lenta. De qualquer forma, The Last Blade é uma das joias escondidas da SNK e foi definitivamente inovador em termos de animação e apresentação. Capcom vs SNK Pro é uma sequência melhorada da primeira versão do jogo. Aproximadamente um ano mais tarde foi portado para o Playstation. Em 2002, esta atualização apresentou alguns pequenos ajustes de jogabilidade e atualizações de equilíbrio e adicionou dois novos personagens jogáveis na lista, Dan Hibiki e Joey Higashi. Curiosamente, esses dois personagens eram os personagens de Alívio Cômico, mais conhecidos de cada franquia na época. Fora os novos personagens e pequenos ajustes de jogabilidade, tudo no game é praticamente igual à versão original. O jogo usa a mesma trilha sonora, gráficos, fases, modos e etc. do primeiro jogo. Vale a pena mencionar que a versão de Playstation 1 é uma versão competente, mesmo as versões de Arcade e Dreamcast sendo superiores. O Playstation 1, devido à falta de algumas animações, mas mesmo assim é bem feito e ninguém estava esperando esse port para o Playstation 1. Isso levou algumas telas de carregamento clássicas para esse port. Não me interpretem mal. Eu gosto de algumas artes desse jogo, mas é chato vencer uma partida e depois esperar a tela de load. Era assim que havia vários jogos de Playstation 1. Mas isso não é tudo. Os efeitos sonoros são esquisitos nessa versão do jogo. Por fim, algumas animações tiveram que ser simplificadas, o que significa que os sprites tiveram que ser cortados. A maioria dos estádios estão presentes nesse jogo, não há nenhuma introdução realmente sofisticada para eles, já que estamos falando sobre a versão de Playstation 1, e eu só queria que os cenários parecessem um pouco mais vivos. A trilha sonora é boa, traz algumas músicas clássicas, junto com algumas faças de originais e bem legais. Sei que a notícia é velha, mas estou um tanto decepcionado com a quantidade de personagens da Capcom que reciclaram sprites da série Street Fighter Alpha. A Mórriga, em particular, é um caso impressionante de preguiça. Ela parece a mesma do jogo Darkstalkers. Dito isso, essa versão parece um esforço honesto, mas era tarde demais. Era muito inferior às versões de Arcade e Dreamcast. A série Jojo Bizarre de Adventure também tem animações fantásticas e suaves. Mesmo quando os personagens estão apenas parados, eles exalam personalidade. As menores mudanças físicas dão a vida aos personagens enquanto eles controlam seus stands. Por exemplo, Kai Kyo, que tem sua postura chamada extravagante, com contraste de jeito rude e intimidador de Jontaro. As animações dos próprios stands também são incrivelmente bem feitas, com movimentos suaves e ineterruptos. A trilha sonora da série também chama atenção por ser uma das mais subestimadas da história da Capcom. Os temas dos heróis são bem adequados e bem heróicos. A trilha sonora de Polnareff parece uma trilha sonora de jogo do Mega Man X com um ritmo bastante animado. A verdadeira força da trilha sonora, porém, está nos temas dos vilões. Há uma mistura perfeita de músicas atmosférica e ambiente. Poucos temas são tão acelerados quanto os tipos do jogo de luta com os temas de Jill, Shaka e Middler, soando mais relaxados e mais sombrios e misteriosos. Jojo Bizarra de Venture usa o layout de controle de quatro botões, composto por três botões de ataque, leve, médio e forte. Um quarto botão de stand que liga e desliga a posição do lutador. Lutar com o stand ligado melhora as habilidades ofensivas e defensivas de cada personagem de diferentes maneiras, dependendo do personagem. Com uma posição na batalha, o respectivo personagem pode ganhar diversos power-ups, como salto duplo, movimentos especiais potencializados, novas possibilidades de combos, etc. Outro aspecto interessante é legal da jogabilidade de Jojo é o confronto que ocorre se dois ataques da mesma força colidirem ao mesmo tempo. Isso inicia o modo Blazing Fist, raramente visto, mas é legal, onde os jogadores simplesmente apertam os botões de ataque para decidir quem receberá o dano primeiro. É bem estúpido, mas alguma forma se adapta à natureza do jogo e certamente parece incrível. Definitivamente, é um dos jogos de luta em 2D mais divertido e bem equilibrado, mas Jojo é bizarro, Adventure é um jogo de luta sólido e muito chamativo, definitivamente diferente de qualquer outro jogo de luta 2D da época que você já viu e também oferece alguns elementos de jogabilidade totalmente únicos. Hellbolt Fatal Fury Dominate que foi lançado para o Playstation em 1998 exclusivamente no Japão. A jogabilidade do game é básica e é praticamente a mesma do Hellbolt Fatal Fury Special, com algumas pequenas alterações. As paredes destrutíveis nas laterais dos estágios também foram removidas. Alguns dos movimentos dos personagens foram pouco alterados. Os personagens X desapareceram, mas os seus especiais foram mesclados com o conjunto de movimentos dos personagens originais. A capacidade de se mover pelos planos dos cenários foram removidos e eu particularmente nunca curti e achei maravilhoso esse detalhe. Nessa versão, Gizzy também ostenta uma auréola sobre sua cabeça na tela de seleção de personagens, enfatizando que seu estátua é póstrum. A seleção de personagens é totalmente diferente, apresentando obras de arte totalmente novas. A sensação de tema ou sinalizados do jogo foram alterados e foram totalmente removidos. Estranhamente, existem especiais adicionais que devem ser desbloqueados ao vencer o jogo. Dois novos aspectos também foram adicionados. Os impactos finais que permitem cancelar certos movimentos especiais e super especiais e o guarda avançada, que é ativado ao acertar de frente o triângulo justamente enquanto seu oponente está prestes a atacar, permitindo desviar e entrar no golpe do adversário. A grande adição é que Alfred agora é um personagem jogável e ele foi inicialmente introduzido em Real World Fatal Fury 2, que na verdade saiu nos arcades antes deste jogo, mas ele era um chefe oculto e impossível de jogar sem códigos. Um enredo, novamente, não é canônico, mas dessa vez, o vilão final é o White, um maluco baseado em Alex, do filme Laranja Mecânica. Ele é um cara maluco com poderes de controle mental e ele assumiu o controle de Billy Kane, que precisa ser combatido antes da batalha final com o próprio White. Ele também tem um truque particularmente desagradável. Uma vez finalizado, ele dispara seu projétil caindo do chão e você teve que evitar o ataque para não ser derrotado de forma instantânea. Existem também algumas novas sequências animadas, a introdução que mostra Alfred pilotando seu avião, chegando perigosamente perto dos irmãos Bogart que estão lutando no chão. Também outra cena de ação e alguns outros personagens como Blue Mary, Mai e Joy antes de mostrar uma luta entre Terry e Alfred. Mas também há duas breves cenas em FMV antes da luta contra Billy e White. Há também uma introdução totalmente animada mostrando todos os personagens festejando, o que é realmente muito legal para dar um pouco mais de força ao jogo nas opções, apresenta um modo de sobrevivência e um banco de dados de informações de personagens que contém a arte e o histórico de todos os personagens. no geral é um pacote realmente útil e ainda há algumas animações de sprites cortadas e um pouco de carregamento aqui e ali mas monumentalmente melhor do que a maioria dos outros portes lançados no Playstation 1 da SNK. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos mas não está inscrita no canal, galera. Bora clicar o sininho para se inscrever e receber todas as atualizações do canal e valeu, falou, até a próxima e ó, fui! Fui! Tchau!